O simulador de direção para os cursos preparatórios para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação já é obrigatório para todo o Brasil desde o dia 1º de janeiro. A medida consta em uma resolução do CONTRAN. Quem quiser tirar a carteira de motorista terá que fazer no mínimo 5 horas aula de simulação no aparelho. Uma dessas aulas terá como tema a direção no período noturno. Esse tipo de instrução vai acontecer depois que o aluno ter completado o curso teórico e antes de começar as aulas práticas. Inicialmente, a determinação vale para quem pretende dirigir carros de passeios na categoria B. De Brasília, Leandro Alarcon.